A chuva chegou e trouxe com ela algumas preocupações. Uma delas, a queda de árvores. A gente pode estar passando e de repente, né, tombar e cair em cima da gente. Parar carro embaixo e nem pensar? Nem pensar. Segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente, duas árvores caíram na tarde de domingo. Uma delas na Vila Aurora, em Goiânia. A espécie era monguba. Esse vídeo, gravado no mesmo dia, mostra um vendaval no setor Campinas. Os coqueiros parecem que vão sair voando. Mas antes mesmo da chuva chegar, foram registradas algumas quedas de árvores na capital. Essa aqui caiu no fim do mês passado e no centro. Já essa outra, no dia 10 deste mês, também no centro. Entre os principais motivos para a queda de uma árvore estão a idade dela e a espécie. Aqui no centro de Goiânia, existem várias como esta, a monguba, que não é própria para a área urbana. E já tem mais de 30 anos. Segundo a AMA, esta árvore está condenada porque a raiz dela já foi danificada por um besouro chamado Serrapau. O último levantamento feito pelo órgão sobre o número de árvores na capital é do ano de 2007. Na época, foram registradas 950 mil árvores de 328 espécies. Muitas delas não deveriam estar nas ruas, como o Flamboiã, a Cibipiruna, o Jamelão. O diretor da AMA diz que está trabalhando para fazer um novo inventário e dar prioridade para a retirada das árvores condenadas. Nós fizemos um planejamento para que nós façamos um novo levantamento, um inventário das árvores do município e também para que a gente possa acompanhar a saúde dessas árvores. Foi pedido a aquisição de um tomógrafo que vai facilitar, além da ação humana, que a gente possa ter uma maneira mais tecnológica e avançada para fazer esse levantamento com a maior propriedade possível. Sobre os Jamelões, que causam inúmeros acidentes, sempre que chove, a AMA disse que está fazendo a poda das árvores e que antes do ano acabar, deve fazer a substituição de grande parte, começando pelo Jardim Goiás, onde tem um grande número de árvores condenadas. Armando ainda lembra que apenas a AMA pode fazer essa retirada. É importante que as pessoas procurem o poder público através da AMA para que façam da maneira legal, essa poda ou estipação de maneira clandestina, ela se torna inclusive um crime ambiental. Tirar e plantar outra, né? É uma árvore que tem mais qualidade, uma árvore nova, né? Própria para a cidade. Própria para a cidade.